E isso falando em trabalho da polícia, atenção, três homens, que nós vamos entrevistar hoje o Coronel Hollenberg, comandante da Rádio Patrulha e todos esses assuntos nós vamos tratar aqui. Três homens realizaram assalto na zona de expansão de Aracaju. Essa ação aconteceu no último domingo, por volta das cinco e meia da tarde, no conjunto Costa Nova 2, no bairro Aruana. Nós, por volta de cinco da manhã, corrigindo, cinco da manhã, o Balanço Geral recebeu as imagens que você vai acompanhar agora deste assalto na zona de expansão. Põe na tela as imagens encaminhadas pelo telespectador do Circuito de Segurança. Perceba que a rua, aparentemente tranquila, os homens já viram que tem uma senhora que está vindo ali. O carro para, os dois elementos descem, os dois elementos descem e vão abordar a senhora que está saindo de casa ou chegando de casa. Eles aí fazem a limpa e o outro arrasta o carro, o roxo vai embora. Deve ter parado o carro um pouquinho mais na frente. Então eles ali abordam a senhora, fazem a limpa, levam a bolsa. O bandido já ia saindo, depois ele desiste, dois covardes ainda correm atrás da moça, limparam a senhora e aí correram. E devem ter ido encontrar o outro bandido que está dentro do carro, que adiantou um pouquinho o carro. Não sei se ele percebeu que tinha câmaras filmando, ele adianta um pouquinho o carro. E esses dois covardes, que de forma covarde, como eu repito, atacaram esta senhora, fizeram uma limpa. Isso aconteceu às 5 da manhã na zona de expansão. Imagens que o Balanço Geral recebeu e que naturalmente a polícia vai investigar. Um dia desses, a repórter Aline Aragão flagrou uma ação desses bandidos aí na zona de expansão. Você que tem vídeo, que tem denúncia, que tem informação, mande para o WhatsApp do Balanço Geral.